Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do vosso amigo Nuno Rodrigues. E hoje trago-vos algumas raspadinhas para vocês. Trago duas raspadinhas da aranha, uma recompensa e, para não variar, mais uma 50 vezes. Vamos começar com as aranhas. Para raspar as raspadinhas de hoje, uma moeda, mais uma moeda especial. É uma moeda de 500 reis, de 1889, uma moeda de prata, de Ludovicos 1. E é, sem dúvida, uma moeda muito bonita. E é com ela, então, que vamos raspar as raspadinhas de hoje. Vamos, eu estou aqui, começar com estas duas aranhas. Vamos ver, então, se as raspadinhas de hoje nos trazem alguma sorte. 10.000 euros, era muito bom. 10 euros. 20 euros. 50.000 euros. 2.000 euros. E 20 euros. Aqui não temos nada. Passamos para a próxima raspadinha da aranha. 10 euros. 4 euros. 4 euros. 100 euros. E, bom, parece-me, então, que temos 4 euros. Era melhor que fossem 10, mas... 4 euros. Então, já não está nada mal a recuperarmos o dinheiro, pelo menos, das aranhas. E ainda a ficarmos com um lucro de 2 euros. Temos, então, aqui, 3 quantias iguais. 4 euros. Uma aranha número 3, então, é-nos dar 4 euros. Passamos para a recompensa. Hoje trago aqui o número 5. Ao que parece, até o número 4 não tinha saído nada. Vamos ver, então, se temos sorte. Aqui temos um sheriff com 100. E temos um saco. Já temos prémio nesta raspadinha, amigos. Ainda bem. Vou voltar só aqui atrás para vos dizer, então, as quantias. E, no final, prometo-vos adivinhar... Sem ver as letras, adivinhar qual é o valor que está neste saco. 500 euros aqui num só. Aqui temos uma carroça com 5. E uma bota com 1000. Uma ferradura com 20. E um ligote com 10 euros. Estamos a meio da raspadinha. E, desde já, posso-vos dizer que o prémio não é de 3, não é de 5. Nem de 10. Nem de 20. Poderão ser... 3 euros ou 15 euros. Mas vamos ver. Aqui temos... Uma bota com 100. Temos um cofre com 30.000. Outro cofre com 3.000. Esperamos que apareçam mais sacos. Aqui temos uma fogueira com 20 euros. E vamos para o de uma linha. Uma ferradura com 1000. Um cato com 30.000. Uma carroça com 500. E um maço de notas com 50 euros. Bom, não nos apareceu mais nenhum saco. E temos aqui algumas possibilidades, mas... Podem ser 3 euros ou 15 euros. Vamos ver. E é mesmo. São apenas 3 euros. Bom, recuperamos o dinheiro desta raspadinha. Portanto, as aranhas a nos darem, então, 2 euros a mais do que gastamos. A recompensa a nos dar os 3 euros que gastamos. E agora vamos aqui, então, a 50 vezes. O número 0. Nesta não tenho muita fé. Mas vamos ver. Vamos começar, como sempre, por raspar os nossos números. Temos um 12. Temos o 39. Temos o 25. O 40. O 20. O 17. O 15. O 18. O 36. O 29. O 30. O 11. O 32. O 27. E o 31. Bom, não temos nenhum multiplicador. Portanto, não nos espera, em princípio, um prêmio muito grande. E agora vamos, então, verificar quais são os nossos números da sorte. E temos o 32. Temos cá em baixo o 31. O 35. Temos o 36. E voltamos à tal questão. O número antes, o número depois. O 25. Portanto, temos o 24. Temos o 25. O 16. Temos o 17. E o 15. E temos o 33. que também não temos. Temos o 32. E como eu esperava, esta raspadinha, então, das 50 vezes, hoje, a não nos dar qualquer prémio. Temos aqui um capa. E temos um capa. O que significa que ele me falhou qualquer coisa. Vamos ver. Estou a voltar aqui a ver melhor. são dois capas. Portanto, temos prémio. Meus amigos, já estou tão habituado a não ter prémio em todas as raspadinhas de um vídeo que hoje passava-me o prémio. Vamos, então, ver se eu percebo onde é que estão os 10 euros. Porque, em princípio, são 10 euros. Está aqui no 32. Muito bem, meus amigos. Provavelmente, vocês já tinham reparado, mas eu não. Portanto, temos aqui no número 32 10 euros. Bom, meus amigos, finalmente temos um vídeo com todas as raspadinhas premiadas. mas, recapitulando, então, tivemos um investimento total de 10 euros e, neste caso, recuperámos cerca de agora 10 com 3, 13 com 4, 17 euros. Portanto, finalmente, temos, então, um vídeo com todas as raspadinhas ou quase todas as raspadinhas premiadas. Apenas das 4, apenas uma não tem prémio. Nas aranhas tivemos, então, 4 euros. Aqui, na recompensa, 3 euros. O preço, que ela custou e 50 vezes é nos dar, então, o dobro aqui no 32, o dobro do que ela custou. Estas raspadinhas custam 5 euros. E, portanto, finalmente, então, a termos proveito. Eu próprio confesso que estou surpreendido porque realmente não costumo ter muita sorte nas raspadinhas e hoje foi, sem dúvida, uma boa exceção. Então, temos aqui algum lucro. Amigos, muito obrigado por seguirem o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, divulgue o canal, assine, ative o sininho para que possa receber as notificações do YouTube para que seja o primeiro a saber que há vídeos novos no canal e termino com o habitual recado, jogue, mas jogue com sabedoria e com moderação. Até o próximo vídeo.